Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 13 de abril de 2024, sabadão Olha como se encontra aqui a chegada das águas do rio Jaguari e Bauaçu de Castanhão pessoal É isso aí, olha aí, tá um pouco baixo, não tá aquela cheia muito grande Mas tá chegando ainda muita água, graças a Deus, e com as vazões baixas que estão nesse momento Então vai aumentar bastante o açude de Castanhão, que Deus mande mais chuvas A chuva é de grande importância para ter esse aporte tão expressivo que a gente vê Porque a lâmina para cobrir agora é muito grande, cada centímetro cobre um território enorme Então, que Deus abençoe pessoal, que venha muita chuva Olha aí, é o volume das águas nesse dia 13 de abril chegando ao Açú de Castanhão Compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal desde Viana Olha aí, essas imagens são lá no Alagamar, meu amigo David que faz essas imagens Um pouco abaixo aí é a velha Jaguaribara e subindo aqui o rio é a Barragem de Santana Estamos aqui no Alagamar, em Jaguaritama, olha aí, lindo de verdade, muita água E aí, quantos centímetros o Castanhão vai aumentar nas próximas 24 horas? Comenta aí embaixo E aí, quantos centímetros?